Vivemos uma crescente onda de violência na capital e no interior. Em menos de uma semana, presenciamos os seguintes fatos. A rebelião em Parintins com a decapitação de uma pessoa. O assassinato do sargento Marcos, segurança do deputado Chico Preto. O sequestro de uma senhora de 65 anos no conjunto Tiradentes. E no Tarumão, o assassinato do estudante Ítalo Lima, a caminho da escola. A criminalidade não escolhe mais lugar, idade nem classe social. Estamos todos esportes. Com Eduardo Braga, vamos combater a violência com projetos para a preparação da juventude e com a proteção para a comunidade. Vamos mudar. Vote deputado federal Gedeão Amorim, 1555. Senador Prassiano, 131. Governador Eduardo Braga, 15. E presidente Dilma, 13.